A Universidade Católica prevê uma queda de 17% da economia portuguesa este ano. É o cenário mais pessimista traçado pelos economistas da Católica. As previsões da Universidade vão desde um recuo de 5%, na melhor das hipóteses, até aos 17% de queda, em função do nível de recuperação da atividade económica. A estimativa central destas previsões aponta para uma contração de 10%. A Católica entende que a previsão do governo de queda de 6,9% este ano é demasiado otimista.